Você é inocente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Se algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos enjuvenescer Você é inocente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Se algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos enjuvenescer Nunca mais meu pai falou, she's living home E meteu o pé na estrada, like a Rolling Stone Nunca mais você levou sua menina Para correr no seu carro, louco, chiclete o som Nunca mais você juntou sua galera E saiu da rua e teve em vez, cabelo ao vento Amor e flor, crede o cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você é inocente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Se algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos enjuvenescer Como poeta, poeta, louco, americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? Never, 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 never Assum preto me responde O passado nunca mais Never, 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 never Assum preto me responde Blackbird, o que se faz? Você é inocente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Se algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos enjuvenescer Você é inocente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Se algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos enjuvenescer E precisamos todos enjuvenescer E precisamos todos enjuvenescer E precisamos 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 enjuvenescer Obrigado.